Arthur, vamos falar aqui junto com o papai Hoje nós vamos fazer mais um projeto É? O que vai ser o projeto de hoje? O banheiro do papai e da mamãe? Não, não! Não, vai ser do papai e da mamãe primeiro Depois nós vamos fazer o seu Você queria o seu? É, mas não, mas hoje é do papai e da mamãe, ok? A gente aprende a fazer no do papai e da mamãe Pra depois fazer no seu Né? É galera, mais um vlog aqui E hoje nós vamos fazer um projeto Um projeto na nossa casa Dessa vez vamos mudar o piso do nosso banheiro E vai ser do banheiro do meu e da Paty primeiro A gente vai aprender nele E depois a gente vai fazendo no do Arthur E aí você tá imaginando, né? Como é que é assim? Vamos quebrar um piso, vamos colocar outro piso Fazer cimento e tal Não, na América tem um negócio Chama peel and stay Que é basicamente Como se fosse um laminado de vinil Que já vem com um adesivo por trás E você corta e coloca por cima do teu piso original E é exatamente o que a gente vai fazer Tá aqui o piso que a gente comprou A gente precisa na verdade de três caixas certinho A gente tá levando 25% de mais Uma caixa a mais Por causa dos cantos e tal Que a gente sabe que vai ter bastante perda Vamos lá, filho Vamos andar Dirige aí pra mim Vai, vira Vamos lá Vira Vira mais Vira mais Isso E cadê que não tá virando? Por que que não tá virando? E aqui a gente já comprou o piso Que a gente já mostrou pra vocês Aqui a gente comprou o esquadro Pra poder fazer o corte em 45 graus Que a gente precisa A faquinha Que é isso aqui Que corta o piso Basicamente um estilete aqui Lâmina adicional pro estilete E isso aqui Lembra aquele brinquedo Estilete de criança Que você apertava fazer a mão E tal Isso aqui é pra poder fazer os contornos Então você coloca isso na parede Ele marca o contorno E você pega a caneta Marca no piso E você corta no piso Ó Não sei se vocês conseguem ver aqui Mais ou menos como é que funciona E aí você marca E você corta do jeito que você precisa E aí o total 137 dólares E aqui tá o banheiro Aqui o antes Primeira coisa que eu vou fazer Eu vou medir aqui o meio Pra gente começar o padrão Bem no meio do banheiro O meio tá marcado aqui Agora é a gente começar E aqui ó Já começamos Tá aqui no centro Já fiz esse aqui Agora fazer o padrão inteiro Aqui até o final Depois a gente vai começar A fazer as outras Aqui que vão aqui do lado Você tá ajudando? E olha só Pra ajudar Uma das técnicas É usar um rolo de macarrão O Arthur tá ali ajudando Olha só Agora são 4h40 da tarde A gente começou 4h30 Foi tempo de marcar E tal Agora vamos ver Quanto tempo A gente quer terminar isso aqui Antes do jantar Que é Uma sete? Então vamos lá Vamos batalhar o movimento E olha só Agora são 4h48 Quer dizer Cinco minutos depois A gente já fez Toda essa parte Aqui ó Vocês podem ver Já tem oito tábuas Ali instaladas A Paty tá aqui Passando o rolo de macarrão Porque Você começa a ganhar Mulher com rolo de macarrão Na mão A gente tem que ter medo Então tá ali Com o rolo de macarrão O Arthur tá ajudando Vamos lá Quanto tempo sai Que vai demorar Pra fazer de lá Até aqui o final Olha a Reiso Aqui também E aí Reiso Tá curtindo? Olha eu não mostrei Mas basicamente O que tem É isso aqui É uma fita adesiva Aqui ó Tem a seta Na digestão Que você tem que colocar Então agora a gente Tira a fita adesiva E cola aqui no chão Olha só Quatro Cinco e três Quer dizer Vinte minutos A gente já fez tudo isso aqui Amor E aí tá ficando bom? Tá ficando lindo Será que vai ficar legal no final? Acho que vai né? Amor Eu falo pra você confiar Nas minhas loucas É Suas ideias são boas Amor E olha como é fininho Pessoal Isso aqui é bem fininho É nada mais do que um piso Que você cola ali em cima E a gente Vai tá fazendo esse padrão aqui Que a Paty viu E achou que ia ficar legal Vai dar muito mais trabalho Fazendo esse padrão Mas a gente acha também Que vai ficar muito mais bonito Primeira caixa aqui Que são vinte e quatro Segmentos Que táboazinhas Dessa aqui de vinil Foi ó Praticamente o banheiro inteiro Aqui tá pronto Vamos acabar ele aqui Até aqui o final Mas nós vamos começar A fazer o outro padrão Do outro lado aqui E começar os cortes Que é o mais difícil Além disso Tem aqui onde fica O vaso Que a gente também tem que fazer aqui E aqui vai dar um trabalhão Então agora Ó Quatro Não Cinco e oito E a gente fez basicamente O centro do banheiro inteiro Que é a parte fácil Agora vai começar a parte difícil Olha só Começou a parte difícil Ali de fazer os cortes Eu fiz essa Fiz aquela ali E aí a parte A gente fazendo aqui Tá indo super certo Mas dá muito trabalho Então agora a gente tem que fazer Agora todas essas daqui É um trabalhão Mas vamos lá São seis e quarenta e três Fez aqui duas horas depois A gente conseguiu fazer todo esse canto Aqui ó Inteiro O canto dá muito trabalho É Agora fizemos só esse canto Ainda tem que fazer Aquele ali Um Dois E tem que fazer esse aqui Três Aí tem que fazer aqui Quatro Fazer toda essa parte do banheiro E esse pedaço inteiro aqui Então a gente ainda tem muito trabalho A gente vai parar por hoje Vai continuar amanhã Só que amanhã é segunda-feira Então vou estar trabalhando Então obviamente Esse projeto aqui Ainda vai levar alguns dias Pra gente terminar Mas ó Deixa eu dar um Um zoom aqui Pra mostrar pra vocês Ó Ficou bem legal Amor O que você tá achando da qualidade Tá ficando bom? Ficando ótimo Tá ficando bom? Ficando Tá né? Ó Vai ficar legal Banheiro Ah e eu não falei Mas esses Cabinets aqui Esses armários aqui A parte que pintou todos eles E terminou esse dia Agora a gente tem que botar Os puxadores aqui E o piso Tá indo Quem ainda aqui Quem sabe hoje à noite Eu faço mais um pouquinho Aí amanhã à noite Quando eu voltar Eu faço mais um pouco Mas ó O padrão ó Que a gente queria que ficasse Um outro Um outro Ficou bem legal Não acho que Pra mostrar pra vocês aí Mas acho que ficou Até agora Tá bacana É como vocês podem ver Aqui ó Olha só A gente conseguiu fazer Aquele canto ali Cadê? Tá aqui ó Aquele canto ali Fizemos aqui e tal Eu acho que tá ficando bom A Paty também fala Acha que tá bom ó Agora que eu já tirei Toda bagunça Deixa eu mostrar pra vocês Aqui inteiro ó Olha quanto a gente já fez A gente já fez Acho que uma Uma boa quantidade Nos próximos dias Eu vou terminar Junto com a Paty Então por enquanto A gente não vai tomar banho aqui Vamos ao outro banheiro Mas tá ficando bom E aí depois desse Acho que a gente vai ter que querer Chovendo dá pra usar Chovendo dá pra usar É Chovendo dá pra usar Mas eu acho que assim Tá ficando bom Vamos ver No final Como é que vai ficar Enquanto eu tô fazendo Pisa aqui Que eu tô mostrando pra vocês Isso aqui já é Duas, três semanas depois Do começo do vídeo Porque a gente demorou pra fazer Mas eu tô fazendo pisa agora E o Arthur Tá lendo uma história Pra minha mãe Aqui eu vou mostrar Um pouquinho pra vocês E aqui tá o banheiro Aqui o antes E agora vamos lá Vamos fazer a mágica Do Edu aqui E agora o depois Vamos lá Como vocês podem ver Tá aí o resultado final Do piso Na verdade Esse piso tá colado Em cima daquele piso Que tava por baixo Como vocês podem ver Aqui eu tive que fazer Todos os cortes Aqui todos os cortes No canto Aqui nas laterais Aqui embaixo O mais difícil De todos Aqui ó Todos esses cortes Aqui ó Foram super difíceis De fazer Mas o mais difícil De todos Com certeza É sempre Aqui no lavatório Aqui em volta Do lavatório É bem difícil Bem difícil mesmo Mas deu tudo certo No final Pra gente fazer Esse piso inteiro Aqui né Na verdade Esse banheiro Deixa eu colocar Uma foto dele Como é que tava Antes Quando a gente Comprou a casa Agora vocês estão vendo Como é que tá aí Quando a gente Comprou a casa Vocês podem ver Que o móvel Ele era marrom Normal né A gente não tinha Pintado o móvel E o piso Era aquele piso original E agora Pum Vamos pro vídeo E aí agora Aqui no vídeo Vocês podem ver Que a gente Refez o piso Pintou aqui Os móveis Pra gente fazer Tudo isso aqui Pintar né Os móveis E fazer o piso A gente gastou Sei lá Uns 250 dólares Pra tudo Né Se a gente fosse Chamar alguém Pra fazer isso A gente gastaria Muito mais dinheiro A gente gastaria Talvez dois Talvez três mil dólares Pra fazer o mesmo trabalho A gente acabou fazendo Em talvez Um mês Trabalhando um pouquinho Cada final de semana A gente podia ter pego Um final de semana Pesado E ter feito tudo De uma vez Podia Mas com uma criança Pequena Uma criança de 5 anos É muito difícil A gente conseguir fazer isso Então no fundo No fundo Eu queria dizer pra vocês É o seguinte Uma pequena mudança Como essa Que a gente fez Que a gente gastou Talvez 300 dólares 250 dólares Pra fazer tudo isso Né Deu uma cara Completamente nova Pra banheiro A gente queria realmente Reformar o banheiro inteiro Né E aí Falando pra reformar Um banheiro Aqui nos fazemos A gente falar de 10 15 20 mil dólares Dependendo do que você quer fazer A gente com esses 250 dólares Deu aquela renovada Daquela aparência De muito mais novo De muito mais moderno Pra gente O que fez também A nossa ansiedade De reformar o banheiro Reduzir-se bastante Tem outras coisas Que a gente quer fazer no banheiro Tem A gente quer A gente quer Por exemplo Pegar aqui a pia Que é esses azulejos E trocar por uma pia Toda de mármore Né A gente talvez Quer também trocar A banheira E aí refazer o piso inteiro Sim Mas agora A gente tá feliz Com o resultado Que a gente conseguiu Pelo menos por mais um ano A gente vai conseguir viver Com esse banheiro Desse jeito Sem grandes problemas Até porque Ter alguém em casa Agora No meio da pandemia Pra fazer uma reforma É um negócio Que a gente com certeza Não quer Tá bom Eu espero que vocês tenham gostado Eu sei que o vídeo ficou longo Toda vez que a gente faz Esses DUIs aí do Edu Os vídeos ficam longos Eu tento mostrar pra vocês O processo inteiro Como é que foi Mas é isso aí E agora Eu vou acabar De fazer um outro vídeo Que eu vi que eu nunca acabei Que foi uma coisa Que a gente fez no nosso quarto Então você vai ver Esse DUI hoje E provavelmente Daqui a alguns dias Você vai ver o próximo vídeo Que é o DUI Que a gente fez No nosso quarto Tá bom É isso aí pessoal Se você não é inscrito Aqui no canal Se inscreve Faz um comentário aqui Dá um like Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau